Não, não. Eu não consigo aí. Não, pô, para de votar. Pra eu não aproximar. Não. Não, não. Mas eu não resolvi. Não, não. É o senhor. Nossa senhora, pô, se eu não me recordar com o cara aqui, né? Nossa senhora, pô, se eu não me recordar com o cara aqui, né? Nossa senhora, eu já vou te ligar, eu tô uma cacetada aqui, meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não.